O Teu Xodó Aquilo e pouco na fornalha Só queimando a minha alma Na hora de xodosar O Teu Xodó Dou abraço em porco espinho Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O Teu Xodó Tem um chomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo É igualzinho a dor de dente É igualzinho a dor de dente É igualzinho a dor de dente É que nem onda de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O Teu Xodó É que nem pouco na fornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodosar O Teu Xodó Dou abraço em porco espinho Ai dinhe Beijinho em beijinho em malagueta Só pra você voltar pra mim O Teu Xodó O Teu Xodó Tem um chomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Querendo que ele volte logo pra mim Com a vontade De telefonar De pedir-me perdão Pedir pra gente voltar Com a vontade De dar asas ao coração E voar pra seus braços E acabar com essa sorrião Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que ele sabe que eu amou Não dá pra viver assim O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudade Querendo que ela volte logo pra mim Com uma vontade de lhe contar De pedir-lhe perdão Pede pra gente voltar Com uma vontade de dar asas ao coração E voar pros seus braços E acabar com essa sorridão Será que ela está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ela sabe que eu a amo Sabe que eu a amo Não dá pra viver assim Volta, volta, eu te amo Te amo os nossos sonhos E não se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo os nossos sonhos Irão se encontrar Tchananá, tchananá Tchananá, tchananá Banda, capital do solo Será que ela está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ela sabe que eu o amo Sabe que eu o amo Não dá pra viver assim Volta, volta, eu te amo Te amo os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo os nossos sonhos Irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Cavalo de pau Cavalo de pau Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Quero ser teu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Meu coração Não aceita mais Sofrer assim Estando longe de você É tão ruim Eu não consigo imaginar Não vou viver Triste sei que vou ficar Sem você Não é brincadeira Eu te juro Vem do meu coração E a vida inteira És o sonho És a minha paixão Em você Eu vi a luz Inspiração E nascer o nosso amor Nossa canção De coração Eu grito alto Pra dizer Que não faz sentido A vida sem você Capitão do sol Não é brincadeira Eu te juro Vem do meu coração E a vida inteira És o sonho És a minha paixão Vou voar Viajar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor Coração É loucura Vou voar Vou voar Vou voar Viajar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor Coração É loucura Vou voar Em você Eu vi a luz Inspiração Vi nascer o nosso amor Nossa canção De coração Eu grito alto Pra dizer Que não faz sentido A vida sem você Capitão do sol Não é brincadeira Eu te juro Vem do meu coração E a vida inteira És o sonho És a minha paixão Vou voar Viajar no teu céu E brilhar muito mais com você É amor Coração É loucura Vou voar Vou voar Viajar no teu céu Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo Dividi contigo Minha felicidade E nossos momentos Tão difíceis Suferei Você, você Minha outra metade E não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Sem você Não faz sentido É padecer No paraíso Sozinha E não vou deixar Você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Cavalo de pau Cavalo de pau Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo Minha felicidade E nossos momentos Fão difícil E superei Superei Você, você Minha outra metade Metade E não vou deixar Você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido É padecer No paraíso Sozinha Sozinha E não vou deixar Você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar E não vou deixar Você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim E não vou deixar Você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar Desejo de menina Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance É bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja No papel Vestido branco Com buquei lua de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Lhe juro Ser fiel ao nosso encontro Uma alegria Uma alegria Felicidade Bem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida O meu amor Desejo de menina Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo A beira-mar Diga sim pra mim Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja E no papel Vestido branco Com buquei lua de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Calcinha preta Volume 11 A noite passa devagar Estou aqui deitado só O tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Volume 11 Gostaria de saber onde você está Hoje é noite Você não vai acabar Sozinha Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Até me conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-los sozinhos Como deixá-los sozinhos Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você é demais Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei E até me conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-los sozinhos Como deixá-los sozinhos Como deixá-los sozinhos Amor Como deixá-los sozinhos Amor Amor Te amo E aí mais sucesso Carvalho de pau Som pra galera Curtindo a boa Ao vivo Direto da moção do pau Te olhei Te olhei Você nem se quer mandou Olha pra mim que lindo Te direi Que também Quero do teu amor um copo Te olhei Você nem se quer mandou Olha pra mim Te direi Que também Quero do teu olhar um tiquinho Só o teu calor me aquece Nesse instante terço Um momento de dor Canta galera! Chega pra mim Que não está direito Por falta de amor Eu quero ouvir Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Cavalo de pau É só sucesso Ao vivo Cavalo de pau Te olhei Você nem se quer mandou Olha pra mim Te direi Que também Quero do teu olhar um tiquinho Só o teu calor me aquece Nesse instante terço Um momento de dor Cantando comigo Minha estrelinha do céu E não está direito Por falta de amor Só vocês eu quero ouvir Minha estrelinha do céu Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Viver Que galera maravilhosa Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão O que é isso Amor na praia? E você, João Filho? Hoje, crê que sim Inverte o nascimento É sucesso! A galera vai cantar as últimas vezes, hein? Meu amor Não me deixe aqui, por favor Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saindo aqui eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonhei ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda como você toda no ar Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda como você toda no ar É só linda como você toda no ar É só linda como você toda no ar E eu sonhei ser feliz E eu sonhei ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia É só linda como você toda no ar Sobre o claro das estrelas e da lua Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda como você toda no ar 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 Quero ouvir O coração Eu não tem certa ou mais Com nem seu amor Canta, galera Eu vim que a assuarda Com você Eu quero, sempre Lida em seus braços Contigo eu passo É muito linda como você toda no ar E o coração eu quero ouvir Meu coração É amor Desejo e paixão, sonho acordado e apaixonado Viu coragem pra falar de amor Há muito tempo que eu te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? E quando estou pensando nele Esqueço Um dia eu vou criar coragem Bonito é o amor Comigo! Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Dá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor E vou sonhar com você Eu quero ser feliz Dá em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Porque eu sempre quis E o coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Pra vocês Música 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 Moleca sem vergonha Volume 8 Estou sozinho Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Música Sem beijar seus lábios É um desatinho Música Eu estou sendo sincero Música Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto Por quê Oh Quando você volta Incensada Eu vou cair Mais uma vez Beijo os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Pés pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios Um amor Um amor Dividido Moleca Sem vergonha Eu sou Portanto Amigos me aconselham Que eu procure o outro amor E siga em frente Que sempre tem o que esperar Ah, paciente Não permito o outro Tocando em ti Renuncia 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 Esse amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida Torturada E pros meus braços Ser amada Aí é só Nós dois Quando você volta Incessada Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios Lábios divididos Compartilhar Compartilhar Seus lábios Dividir Seus beijos Lábios Divididos Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Coração Em suppr풀 Um bole E que não tem amor Eu vou cair Os olhos Para o que ça Vento que traz das ondas do mar, saudade que faz de você limpar Do amor que nasceu e a gente viveu, hoje no tempo tudo se perdeu Éramos dois aos olhos de Deus, aos olhos do tempo como Julieta e Romeu Naquele alto mar só existia o amor, nós dois a se amar, não sei porque acabou Mas lá ficou, nossos passos na areia, a onda não apagou, pois foi mais forte o amor Foge em mim, a saudade senteia, quando a rua cheia, quero contigo estar Você se foi, fui pra onde eu não sei, mandei te buscar, mas não te encontrei Éramos dois aos olhos de Deus, aos olhos do tempo como Julieta e Romeu Éramos dois aos olhos de Deus, aos olhos do tempo como Julieta e Romeu Rá, 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 forró, cavalo de pau Vento que traz das ondas do mar, saudade que faz de você lembrar Do amor que nasceu e a gente viveu, hoje no tempo tudo se perdeu Éramos dois aos olhos de Deus, aos olhos do tempo como Julieta e Romeu Naquele alto mar só existia o amor, nós dois a se amar, não sei porque acabou Mas lá ficou, nossos passos na areia, a onda não apagou, pois foi mais forte o amor Hoje em mim, a saudade senteia, quando a rua cheia, quero contigo estar Você se foi, se foi pra onde eu não sei, mandei te buscar, mas não te encontrei Éramos dois aos olhos do tempo como Julieta e Romeu Éramos dois, aos olhos de Deus, aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu Éramos dois, aos olhos de Deus, aos olhos do tempo, como Julieta e Romeu